Os últimos detalhes já estão sendo resolvidos, mas no geral a estrutura está pronta. A sexta edição do Piauí Fashion Week promete ser uma das melhores dos últimos anos. A passarela, por exemplo, é branca e a iluminação é especial. Nosso evento consagrou muito bem aqui no mercado, é tanto que esse ano nós vamos ter seis desfiles por noite. Para você ter ideia, quando nós iniciamos esse projeto em 2009, nós fazíamos quatro desfiles por dia e hoje nós estamos fazendo seis anos. Então é a credibilidade, é a cobertura que a gente tem toda da Rede Meio Norte. Então para a gente é um prazer grande fazer esse evento. O evento que começa hoje e termina dia 9 de maio terá a participação de 18 lojas. Os desfiles vão apresentar marcas conhecidas do mercado nacional, bem como as novas tendências do ramo da moda. Aqui no Camarim temos um pouquinho do que veremos mais tarde. A expectativa de quem vai participar é a melhor possível. A gente está trazendo a nossa coleção inverno, que vem com muita estamparia, muita transparência e mistura de cores. Então a Elementais tem realmente um perfil, um DNA muito próprio, que é a nossa estamparia, que a gente é uma estampa exclusiva. E a gente tem um setor que essas estamparias são feitas todas digitalizadas e próprias, criadas por um setor dentro da Elementais. Além de roupas, o Piauí Fashion Week vai ter também maquiagem gratuita para o público em geral e estandes de decoração. O evento será transmitido a partir de 8 horas da noite pela Rede Meio Norte.